O acidente foi na estrada do Calixto, conhecida por fazer parte do Caminho da Fé, na região de Ouro Fino. Segundo a polícia, dois homens seguiam de jipe, com placas de São João Batista do Glória, para a cidade de Aparecida, em São Paulo. O veículo perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira. O corpo de bombeiros de Pouso Alegre e o SAMU auxiliaram no resgate. Um dos homens foi socorrido com vida, já o outro morreu no local. As causas do acidente serão apuradas.